Mais uma finalizada aqui no bairro Santa Tereza, na rua Sardinha, saindo aqui do Santa Tereza agora. Estamos ali no bairro Alvorada, no Sebastião Aripaira. Bom dia pessoal, para vocês aí que estão assistindo o vídeo, sejam bem-vindos ao canal, compartilhem o vídeo, deixem seu comentário aí, deixem aquele joinha, fortalecer o canal. Vocês estão aí no canal Rota do Motorista, prazer, meu nome é Edson, estamos aqui na correria do dia a dia. Saindo aqui do bairro Santa Tereza, na rua Sardinha. O bairro Santa Tereza, o nome das ruas são tudo de peixe. Agora vamos ali para o bairro Alvorada. Essa rua aqui, ela é a principal, é a rua Acaraçu. Essa rua aqui, ela corta o Santa Tereza. Passando aqui, já estou no bairro Primavera. Eu vou fazendo essa curva aqui, eu já estou na rua Antares, bairro Primavera. Estamos ali para o bairro Alvorada. E vocês, como é que estão por aí? Estão todos bem? Todo mundo na Santa Paz, espero que estejam bem, Deus abençoe vocês aí. Vou pegar aqui a Avenida Padre Anchieta. Vou pegar aqui para a minha direita aqui. Essa aqui é a Avenida Padre Anchieta. A Padre Anchieta, ela vai lá no Cidade Satélite aqui, direto aqui. Pode seguir reto aqui. Você vai chegar lá no Cidade Satélite aqui. Vou pegar aqui a rua Expedito Francisco da Silva. Principal acesso para quem quer ir para o bairro que estou indo agora. Essa aqui é a antiga rua Z4, conhecida também como Z4. O cara aqui está aqui. O cara está aqui. A antiga rua Z4. O cara está aqui. O pessoal aqui já é o bairro Silvio Leite, passando aqui pelo bairro Silvio Leite, o principal acesso aqui para os bairros é essa avenida aqui, essa rua. Essa rua Sebastião de Paiva, que eu estou indo agora, ela divide o bairro, o bairro Silvio Leite, o bairro Alvorada, um lado é Silvio Leite e o outro lado é Alvorada, muita gente não sabe disso, a gente vai aprendendo que a gente já trabalha há muito tempo com entrega, a gente vai aprendendo os endereços aqui. Eu já estou nesse ramo há muitos anos de entrega aqui, então eu saio um pouco. E essa aqui é a rua que eu vou entrar, só que eu vou ter que esperar esse carro passar, porque o caminhão não vai fazer esse giro aqui de jeito nenhum. Valeu! E essa aqui é o Sebastião Aribaiva, que é a divisa. Do meu lado esquerdo é o Silvio Leite, e o meu lado direito já é o bairro Alvorada. E essa numeração não está muito longe de aqui nenhum. É a gente é甚麼 atento? Seguevamos terり ... É um palco. É um palco aquių? eu acho que vai dar no mercado é aqui mesmo o mercado aqui no mercadinho aqui e é isso aí meus amigos se você é novo no canal se inscreva deixe seus comentários compartilhe o vídeo deixa aquele like para fortalecer meu canal e estamos por aqui deus abençoe a todos eu posso até o próximo vídeo valeu pessoal um abraço aí